Antes de eu começar a falar sobre a demente criminosa da Gleici Hoffman, eu vou falar um pouquinho só do Lula. O Lula fez parceria e amizade com ditadores por todo o mundo. Amigo de Fidel Castro, que levou Cuba pra miséria. Amigo também de Hugo Chaves e Nicolás Maduro, que levaram a Venezuela pra miséria. Lula também era amigo de Gaddafi. Ex-ditador da Líbia, que injetou um milhão na campanha do Lula em 2002. Lula também é amigo de Ahmadinejad. Ex-presidente do Irã, que odeia gays e odeia judeus. Lula também é amigo do ditador da Síria, Bashar al-Assad. O responsável por milhares de mortes de idosos, homens, mulheres e crianças. Sabe esses vídeos terríveis que você vê sobre a Síria? Dê graças a ele. Em 2010, o Lula deu um terreno de 16 mil metros quadrados pra construção de uma embaixada palestina em Brasília. Ele deu. O Lula não só criou relações com ditadores por todo mundo. Ele também financiou a maioria desses ditadores com o nosso dinheiro. E onde que eu quero chegar com isso? Não pense que a Gleici Hoffman tá jogando conversa fora, fazendo um vídeo como esse que ela fez, pedindo ajuda pros povos árabes. O PT se instalou por muitos anos no poder. Eles são uma quadrilha extremamente organizada. A maior quadrilha da história do Brasil. Não pense que esses genocidas não têm estratégia. Não pense que esses criminosos são uma piada. A Gleici Hoffman já fez discurso dizendo que pra prender o Lula ia ter que matar gente. Lindbergh Farias já fez discurso de ódio incentivando a rebelião civil. Não há um caminho pra derrotar o golpe. Só há um caminho que é apostar nas ruas, no enfrentamento social, na rebelião cidadã, na desobediência civil. Pra prender o Lula tem que prender nós todos aqui que estamos desciados. Todos esses criminosos esquerdistas, e eu não tô falando só do PT, eu tô falando de todos, eles cometem crimes frequentemente. Eles estão envolvidos até o pescoço em corrupção. E eles cometem todos esses crimes e isso dá em nada. Então leve esses criminosos a sério. Eles enriqueceram, eles estão no poder do país em que você vive. A Gleici Hoffman é senadora. Tem noção do absurdo? Eles afundaram o país. E não há nada ruim que não possa piorar. Não duvide da capacidade desses bandidos de criar um inferno maior que o outro. Eu, Diego, gostaria muito que a Gleici Hoffman pegasse um avião e fosse pessoalmente pedir ajuda pros árabes. Desse jeitinho que ela fez o vídeo. Uma mulher do ocidente com o rosto descoberto impondo toda essa arrogância e soberba que ela tem pra cima deles. Eu gostaria muito que ela fizesse isso e eu teria o prazer de pagar essa passagem. Eu detesto essa mulher. Ela sem dúvida tá no meu top 10 de criaturas repugnantes. E só pra você ter uma ideia dessa minha lista, Adolf Hitler, Stalin, Lenin, Grant, Karl Marx e o diabo fazem parte dela. Esses esquerdistas são loucos? São. E é exatamente por isso que você não pode subestimar. A situação atual do Brasil mostra muito bem do que eles são capazes. Eles podem parecer piada, mas o resultado dos seus crimes são muito sérios. Compartilhe essa mensagem, curte a página, se inscreva no canal e até a próxima.